Oi, sou Adres! A Thalita, pra mandar beijo pra quem? Vou mandar beijo pra toda a minha família, pro pessoal do Fazenda Passarela, especialmente pra você e pra Sash. Pra Sash. Obrigada, Thalita. Que dia as paquitas vão lançar o CDL? Pois é, né? Essa é uma boa pergunta. Marlene, que dia as paquitas vão lançar? Deve ser final desse ano, né? Que eles devem estar lançando já. Eu não sei se vai sair em outubro, hoje eles estão com o disco pronto. Mas tem muita coisa legal, viu? Quer ver? Quer ver um pouquinho? Vem cá, Lana. Vem cá, Lana. Elas tão fazendo aula de canto. Você lembra de alguma música que vocês vão cantar? Lembra? Para, para tudo aí. Canta só um pedacinho pra deixar eles com água na boca. Só um pedacinho. Estar apaixonada não é brincadeira Quase que eu fui condenada a amar a vida inteira. Pode ser um sonho ou um pesadelo. Se é difícil achar o amor, pior é esquecê-lo. Boa. Vou mandar um beijo pro meu colega. É a Mariana Gabriatti. Mariana Gabriatti? Um beijo meu e da Thalita, tá, Mariana? E vocês que estão esperando o disco das paquitas, esperem um pouquinho mais, porque elas estão tendo aula de canto, tá? Estão preparando o repertório também. Provavelmente vai ser o final desse ano, ou outubro. Mas eu vou falar pra vocês, tá legal? Outubro, dezembro, já tá por aí. Mas eu vou dizer pra vocês que elas já estão em estúdio. Vou mostrando pra vocês uma, duas músicas quando for ficarem prontas, tá legal? Então, os baixinhos e baixinhas esperem, que vai ser um trabalho muito bonito. E um beijo pra quem...